Olha a pressão do Real, hein? Ali com o Robinho, pressão, afasta a defesa. Ih, afasta o errado. Lá vem de novo a equipe do cruzamento de Ju de Cabeça. Gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! As cadeias vem volando, a torcida delirando. Lindo a rede balançar. É do Real Brasília! Wisman Camisa, número 22! É um, sei lá nesse zero. Toledo Esportes, várias cores, uma só paixão. Olha o cruzamento, vai para o lado de Ju de Pugol! Gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! As cadeias vem volando, a torcida delirando. Lindo a rede balançar. É do Real Brasília! E o gol, camisa, número 9! Na marca de 16 minutos, primeiro tempo! Depois de perder tanta chance, o Real conseguiu concluir a gol! E também inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Olha a bola chegando com o celular desse, sobre a batida e a gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Acontece um milagre nesse estádio! Gol! As cadeias vem volando, a torcida delirando. Lindo a rede balançar. É gol do Ceilandese! Onde é seu camisa, número 8! Onde é seu camisa, número 8! Lindo a rede balançar. Lindo a rede alterna. Logo fica although, ainda tem aqui! E colou, olha o gol, olha o gol. É, hoje nós vamos. Ó, temos dois. Certo. Vamos lá. E já está no gol, olha o gol. Não é só. E aí 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 E aí